Música Boa tarde, você está no Direto da Redação, que hoje recebe a visita de Cristiano de Moraes, diretor comercial da Kingsbury, Geleias, que agora já está ampliando a linha. Boa tarde, Cristiano, muito obrigada pela sua visita. Eu gostaria de começar a nossa entrevista para você nos contar qual é a história da Kingsbury. Muita gente pensa que é uma Geleia, uma empresa internacional. Não é, né? Não. Olha, é nacional. Nacional. Com orgulho. Com orgulho. Com orgulho. E com sucesso, né? Sucesso. Me conta um pouquinho, resumidamente, quando começou? Então, a empresa foi fundada em 86 e a gente costuma dizer que ela foi criada com o DNA de um produto já diferenciado. Então, a característica de produto premium da Kingsbury, de marca premium da Kingsbury, vem desde o início, desde a fundação. Geralmente, quando eu conto a história da empresa, a gente faz uma linha do tempo, voltando atrás, né? Sim. Para lembrar como é que era o mercado consumidor em 1986. 30 anos atrás, né? 30 anos atrás. Bem diferente, né? Era um mercado fechado, totalmente fechado. Não tinha importação. Não tinha importação. Os produtos tinham um padrão de qualidade mediano. Sim. Mas muito pouco evoluídos. O nosso produto de consumo era muito pouco evoluído. E a Kingsbury veio trazendo um conceito de produto europeu para o Brasil. Sim. Com dois objetivos principais. O primeiro objetivo era levar sabores tropicais para o mercado europeu. E o segundo objetivo era produzir um produto com padrão internacional no mercado nacional. Sim. Porque naquela época, ou você tinha um produto num nível mais básico, né? Ou você tinha os importados em casas especializadas de importados, né? Com preços muito elevados, muito altos, né? Era fechado o mercado. E a abertura só foi em 90, 91, né? Foi a partir de 90. Com a presente color. E depois começou a se intensificar a partir de 94. Então, a empresa trouxe para o mercado um produto que era uma alternativa num custo muito mais interessante e acessível para um produto de qualidade. E, ao mesmo tempo, a gente fazia o caminho de ida para o continente europeu, americano, asiático e tudo mais. Então, a empresa já nasceu com essa proposta. É um produto com padrão internacional de qualidade. Justamente para poder atender a demanda do mercado interno, que não tinha essa oferta de produto. E poder competir no mercado externo, no mesmo nível dos produtos que tinham lá no mercado, principalmente europeu, né? Que foi o foco inicial. E como que isso aconteceu? Parece que a primeira fábrica foi aqui, perto de São Paulo, da capital. A primeira fábrica foi na Bela Vista. Aqui na cidade. Na cidade de São Paulo, na Rua Barata Ribeiro. Nossa! Era uma casa, não durou muito tempo, até porque a produção começou, foi um case de marketing, transforme de marketing bem interessante, então o produto começou a cair nas graças do consumidor e aí a casa ficou pequena. E aí a primeira unidade foi em Alphaville, em Baradinho, em Alphaville e depois mudamos novamente para uma fábrica também em Alphaville em 94, se não me engano, mas mudamos para uma outra fábrica em Alphaville e depois, em 2012, a gente fez a mudança para Itatiba. Itatiba. Hoje a planta é em Itatiba, em um terreno bem maior do que era em Alphaville, uma planta industrial de 14 mil metros quadrados. Então a gente espera... Tem planos para crescer bastante. Tem, tem. Tem espaço para ampliar a fábrica, tem... Qual que foi o primeiro produto, só para o pessoal que nos assiste, para lembrar, qual que foi o primeiro produto que chegou ao mercado? Olha, a primeira linha foi a linha clássica, hoje chamada linha clássica, na época, como era o primeiro, a gente não tinha denominação de linha. Sim. Então era, por exemplo, uma geleia de morango, uma geleia de damasco, uma geleia de... Não tinha denominação de linha. Mas hoje ela é a linha clássica, equivalente à linha clássica, hoje classic. E eram receitas fantásticas, claro que ao longo do tempo a gente foi melhorando, evoluindo o processo, evoluindo receitas, mas eram receitas como, quer dizer, eram fabricações muito, lotes muito pequenos, artesanais, porque a gente costuma separar e distinguir o que é artesanal do caseiro. Sim. São coisas diferentes que às vezes a gente confunde um pouco. O caseiro é você, aquela receita feita em casa, o artesanal é aquela receita feita de uma forma mais manual. Sim. Sem conservantes, mais natural. Exatamente. Então, começou com as geleias que são atualmente as clássicas, principalmente de morango, inclusive quando nós fizemos o 25 anos da empresa, isso há quase 5 anos atrás, no ano que vem... 30, né? No ano que vem são 30. Pois é, no ano que vem são 30. Mas há 5 anos atrás, fizemos 25 anos de empresa, lançamos uma embalagem comemorativa e é onde a gente trazia os dois principais produtos do início da empresa, que era uma geleia de morango preservo, que eram morangos inteiros, uma geleia menos consistente. Ela era mais mole, mais líquida, aliás, eu lembro dessa geleia. E um outro produto que a gente remessou agora esse ano como geleia do ano, porque foi um produto muito bem aceito e muito elogiado, que no meu ponto de vista é um dos melhores produtos que a empresa já fez até hoje, que foi a apricoco conhaque, que a gente está relançando ela como geleia do ano. É essa? É essa aqui. Olha só. Então, essa, além de ser geleia do ano, ela remete muito às origens da... O início. Da quiz brand. Sem contar a embalagem, né? Que sempre foi muito bonita, né? Essa está voada, né? A gente tem muita atenção no ponto de venda também, né? Não é só o produto que é bom, a embalagem também é muito bonita. É um conjunto, né? É importante. Eu digo que a embalagem faz a primeira venda, o produto a segunda. Aí, para fidelizar, né? Para fidelizar. Não adianta você colocar uma embalagem bonita e o produto não corresponder e vice-versa. Não adianta você ter um produto de qualidade apresentado de uma forma não tão de qualidade. O varejista hoje, falando agora em embalagem, em ponto de venda, em prateleira, ele sabe trabalhar a categoria de geleias, no caso? Ele consegue colocar o produto ali, ele consegue fazer uma boa exposição do produto, vender esse produto realmente para o consumidor final? Olha, muito boa pergunta. Porque isso é uma bandeira que a gente já vem trabalhando há um tempo e evoluiu muito. A categoria de geleias de fruta hoje no varejo é uma categoria bem valorizada pelo cliente final. Ou seja, eles enxergaram que é uma categoria que agrega valor, agrega rentabilidade e dá um destaque, dá uma beleza diferente na loja. Então, muitas redes têm trabalhado nessa categoria de uma forma visualmente bem feita. Ou seja, com marcas de qualidade, com embalagens de qualidade, com espaço apropriado para poder agregar o valor à loja. Inclusive, quando você viaja lá fora, você vai numa prateleira de geleias, é maravilhosa. E esse conceito está vindo para cá. E nós, como líder de mercado, como fabricante mais tradicional no segmento, a gente tem um trabalho de gestão de categoria. Sim. Justo por isso que eu falei que isso é uma bandeira que a gente vem carregando aqui. Porque essa gestão de categoria justamente é ajudar e dar um suporte ao varejista como seria a melhor forma dele trabalhar a categoria. Não necessariamente somente a nossa marca, mas trabalhar a categoria. Porque é uma categoria recente. Sim. Assim como vários outros produtos premiums, várias outras categorias premiums. O brasileiro começou a valorizar produtos premiums. Até acesso, né? Até acesso. Conhecer, né? Tanto o poder de compra, como acesso, porque não adianta você ter poder de compra. Se o varejista também não expõe a categoria. Se ele não dá espaço. Então, isso aconteceu com azeite, aconteceu com cafés, aconteceu com outros produtos. E agora, a geleia, eu acho que ela está nesse caminho, sim. Tem alguma época do ano que o consumo aumenta, aquece? Ou é um consumo linear durante o ano? O brasileiro hoje, ele consome muito a categoria ou ainda não está do jeito como vocês gostariam? Ainda está, ele está percebendo, está conhecendo? Como é que está isso hoje? Olha, nunca está do jeito que eu gostaria. Mas não tem uma sazonalidade muito marcante o produto. Inverno não aumenta? Não. Não. Não tem essa sazonalidade forte. Não tem mesmo? Não, não tem. Ele é um produto, porque é uma categoria que você trabalha, vamos dizer, o diet light, você trabalha com açúcar, você trabalha a linha gourmet, que é uma linha já para uso culinário. Então, você, dentro da categoria de geleia, você tem opções para todos os meses do ano. Seja no verão, uma categoria mais diet light, no inverno uma categoria mais gourmet, um pouco mais doce, onde você busca uma coisa mais forte no inverno, mais calórica. Natal. Natal, por causa das festas. Então, o que a gente costuma dizer é que a sazonalidade é muito mais econômica do que de demanda do produto. Ou seja, o segundo semestre, naturalmente e economicamente, é mais forte que o primeiro. Então, geralmente, o final de ano, que é uma época de alto consumo no comércio, também aquece um pouco as vendas. Então, outubro, novembro e dezembro são os meses mais fortes. O segundo semestre é mais forte que o primeiro, mas nada que tenha um pico e um vale que caracteriza como sazonalidade da categoria. Vocês estão no Brasil inteiro, ponto de venda. Como é que vocês fazem essa distribuição? Frota própria, distribuidor, distribuidor exclusivo? É multicanal. Eles tiveram um encontro com distribuidores durante a APAS. É multicanal. É multicanal. É multicanal. No Brasil inteiro... Muito grande, né? É muito grande para você ter um canal específico de atendimento. Então, você tem que se ajustar a cada característica de cada estado e dependendo de onde você está localizado. Então, a gente tem desde venda direta, venda via distribuidor, venda para o que a gente chama de key accounts, venda para o food service direto, venda para o food service através de distribuidor. Mas nós estamos em todos os estados do Brasil, nas principais capitais, nas capitais de todas, nas principais cidades também. Mas o nosso alcance depende muito de distribuidor pela distância do país. A gente acaba fazendo a venda direta para alguns clientes onde justifica essa entrega pela questão logística, porque a gente tem sérias dificuldades logísticas no país. E aqueles pontos que a gente tem uma dificuldade logística para alcançar, ele é feito através de distribuidores. A Geleia está no varejo de vizinhança facilmente? Ela chega? Ela está no varejo de vizinhança e a gente está olhando com muito carinho esse canal. É bom olhar. Muito carinho esse canal, porque é um canal que individualmente ele representa muito pouco. Mas na somatória... Ele ajuda. Ele é significativo até pela importância... Mais de 5 mil pontos, né? Até pela importância e pelo crescimento desse canal. Hoje a gente tem uma equipe de 70 distribuidores espalhados no Brasil inteiro. E fornecendo também para aqueles varejos que têm aberto lojas de vizinhança. Então esses 70 distribuidores escapilarizam o nosso produto para todo varejo de vizinhança. O foco deles é varejo de vizinhança. Seja supermercados menores, seja padarias finas, seja qualquer varejo tradicional que é o mercado de vizinhança. Ou através das grandes redes que têm. Têm aberto lojas de vizinhança como foco de abertura de lojas. Cristiano, para finalizar. Esse ano todo mundo impactado com o governo, com as novas medidas. Vocês trabalham com um produto premium. Não é tipo assim, né? Um produto que tem o seu valor, né? Um produto valorizado. Como é que vocês estão vendo esse ano? Nós já estamos quase na metade do ano, aliás. Olha, é um ano... Eu não vou dizer difícil. Eu gosto de dizer desafiador. Sim. Porque desafios cada ano tem o seu. Esse ano o desafio é a economia. Pois é. Ano passado a gente teve outros desafios. Ano que vem vão ter outros desafios. O Brasil vive de desafios. O empreendedor, o empresário, as indústrias vivem de desafios. Sim. Então é um ano desafiador. Outro desafio é a economia. Então a gente tem que ser criativo. E isso é o que eu tenho pregado para a nossa equipe. Isso que eu tenho pregado internamente. Porque a gente precisa ser criativo e entender o que o consumidor quer. E o consumidor não perdeu o desejo. Não. Ele está fazendo melhor as suas escolhas. Até porque ele conquistou, né? Ele conquistou. Ele conquistou. Porque acontece que o consumidor está fazendo as escolhas dele melhor. Sim. Então nós temos que ser essa a melhor escolha. Sim. Temos que estar no lugar certo, na hora certa, da forma correta, num custo-benefício que o consumidor reconheça o valor do produto e pague por aquilo. Eu costumo dizer que caro e barato, ou caro, é aquilo que não vale o que custa. E o barato é aquilo que custa mais do que vale. Sim. Então, Rosé, é diferente de ser um valor absoluto alto ou baixo. Então a gente está trabalhando muito mais com criatividade, trabalhando mais ponto de venda. Estamos trabalhando mais focado no consumidor final, no consumo final. E tentar ser a melhor escolha para o consumidor final. Porque a gente sabe que ele vai, ele precisa consumir. Nós vivemos de consumo. É. Ele está mais seletivo. Sim. Agora, eu espero que ele selecione a gente, o nosso produto. Lógico. Então, esse que é o desafio. É isso. A economia até a gente tem que ver com ela, né? É. A gente convive. O Brasil é sempre assim, né? Oscila, muda. Altos e baixos. É. Tem mais alguma pergunta? Você? Na verdade, eu gostaria de agradecer, né? Você aceitou o nosso convite de participar no programa. Na verdade, uma pergunta simples, Caláudia. É. Eu gostaria de saber, Cristiano, por que o varejista de bairro tem que ter geleia na prateleira? Kingsbury. Bom, é uma pergunta, ao mesmo tempo, fácil e difícil. Difícil porque você precisa convencer. E fácil porque a gente sabe exatamente o que a gente está oferecendo para o varejista, para o cliente final. Kingsbury hoje é um produto tradicional, é um produto líder de mercado, é um produto que conquistou a sua fatia de mercado. Hoje ele é um terço do consumo de geleia no país, é Kingsbury. Nós temos hoje, é o ditado pela Nielsen, 30%, 34% de market share. Então, cada R$100 gastos na categoria, R$34 são gastos com Kingsbury. É um produto, é uma categoria, falando também da categoria em si, é uma categoria que agrega valor ao varejista. A gente sabe que o mercado hoje está muito competitivo e, eventualmente, eles precisam ser competitivos em alguns produtos básicos e compensar essa competitividade em alguns produtos de maior valor agregado. A geleia oferece esse equilíbrio para o varejista e a Kingsbury, como sendo uma marca líder, uma marca premium, ela consegue oferecer giro por ser líder e rentabilidade por ser premium. Então, a gente consegue criar uma categoria que equilibra as contas do varejista. E dentro dessa categoria oferece um produto que dá giro por ser líder de mercado e que agrega valor por ser um produto de valor agregado alto, por ser um produto premium. Então, eu diria isso. Não pode deixar de ter com o Sverno na loja. Bom, eu espero que seja um ano muito bom para vocês com esses novos lançamentos e também volte quando quiser para nos contar as outras novidades e lançamentos que nós estamos aqui sempre à disposição. Obrigada, Cristiano. Obrigada a vocês que nos assistiram e hoje eu termino mais um Direto da Redação. Não sai daí, que 24 horas no Arnil 3 de TV com uma programação extensa para você. Obrigada, Andréia. E até a próxima sexta-feira. Obrigada, Andréia. E aí E aí E aí